A Paz e Igreja, meu nome é Anny Beatriz e faço parte da Rede de Casais, sou líder junto com meu marido do PG Refúgio. Nós vamos ler agora Números, capítulo 4 ao 7. Os Deveres dos Levitas E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo Fazei a soma dos filhos de Coate, dentre os filhos de Levi, pelas suas gerações, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos, será todo aquele que entrar neste exército, para fazer o trabalho na tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate, na tenda da congregação, das Coisas Santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da tenda e com ele cobrirão a arca do testemunho. E pôr leão por cima uma coberta de peles de texugos e sobre ela estenderão um pano. Todo azul e lhe colocarão os varais. Também sobre a mesa da preposição estenderão um pano azul. Sobre ela porão os pratos, os seus necessários, as taças e escudelas. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois, estenderão em cima deles um pano carmesim e com a coberta de peles de texugos o cobrirão. Ele colocarão os seus varais. Então, tomarão um pano azul e cobrirão o cachiçal da luminária, as suas lâmpadas, os seus espivitadores, os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite. Com o que serve. E envolverão a ele todos os seus utensílios, na coberta de peles de texugos e o colocarão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um pano azul. E com a coberta de pele de texugos o cobrirão e lhe colocarão os seus varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério. Com o que servem no santuário e os colocarão num pano azul. E os cobrirão com uma coberta de peles de texugos e o colocarão sobre os varais. E tirarão as cinzas do altar. E por cima dele estenderão um pano de púrpura. E sobre ele colocarão todos os seus instrumentos com o que servem. Os seus braseiros, os garfos, as pás e as bacias. Todos os instrumentos do altar. E por cima dele estenderão uma coberta de peles de texugos e lhe colocarão os seus varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos ao partir do arraial, acabaram de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário. Então os filhos de Cote virão para levá-lo. Mas no santuário não tocarão para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Cote, na tenda da congregação. Porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária, o incenso aromático, a contínua oferta dos manjares, o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo e de tudo que nele há. O santuário e seus utensílios. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, Não deixarei existir para a tribo das gerações dos coatitas no meio dos levitas, mas isto lhes farei, para que vivam e não morram, quando se aproximarem das santidades. Arão e seus filhos virão, e a cada um colocarão do seu ministério o no seu cargo. Porém, não entregarão a ver quando cobrirem o santuário para que não morram. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Fazei também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas gerações. Da idade de trinta anos para cima até os cinquenta, contarás a todo aquele que entrar e se ocupar do seu serviço, para executar o ministério da tenda da congregação. Este será o ministério das gerações dos Gersonitas, no serviço e no cargo. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação, a sua coberta, a coberta de peles e texugos, que está por cima dele, e a cortina da porta da tenda da congregação. E as cortinas do pátio, a cortina da porta do pátio, que está junto ao tabernáculo, junto ao altar, em redor, as suas cordas e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo o que diz respeito a eles, para que ministrem. Todo o ministério dos filhos dos Gersonitas, em todo o seu cargo e em todo o seu ministério, será segundo o mandato de Arão e de seus filhos, e lhes designareis as responsabilidades do seu cargo. Este é o ministério das gerações dos filhos dos Gersonitas, na tenda da congregação, e a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quando os filhos de Merares, segundo as suas gerações, e segundo a casa dos seus pais, os contarás. Da idade de 30 anos para cima, até os 50, contarás a todo aquele que entrar nesse serviço, para administrar o ministério da tenda da congregação. Esta, pois, será a responsabilidade do seu cargo, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação. As tábuas do tabernáculo, os seus varais, as suas colunas e as suas bases, como também as colunas do pátio ao redor, as suas bases, as suas estacas, as suas cordas, com todos os seus instrumentos e com todo o seu ministério. Contareis os objetos que ficarão a seu cargo. Nome por nome. Este é o ministério das gerações dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, debaixo da mão de Tamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, e Arão, e os príncipes da congregação, contaram aos filhos dos coatitas, segundo as suas gerações e segundo a casa dos seus pais. Da idade de 30 anos para cima, até os 50, todo aquele que entrou nesse serviço, para o ministério da tenda da congregação. O que deles foram contados, pois, segundo suas gerações, foram 2.750. Estes são os que foram contados das gerações dos coatitas, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram, conforme o mandato do Senhor pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50, todo aquele que entrou nesse serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que deles foram contados, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, foram 2.730. Estes são os contados das gerações dos filhos de Gerson, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram, conforme o mandato do Senhor. E os que foram contados nas gerações dos filhos de Merari, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima, até os 50, todo aquele que entrou nesse serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que deles foram contados, segundo as suas gerações, eram 3.200. Estes são os contados das gerações dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram, conforme ao mandato do Senhor, pela mão de Moisés. Todos os que deles foram contados, que contaram Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, dos levitas, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima, até os 50, todo aquele que entrava a executar o serviço do ministério e o serviço do cargo da tenda da congregação. Os que deles foram contados, foram 8.580, conforme o mandado do Senhor, pela mão de Moisés. Foram contados, cada qual segundo o seu ministério e segundo o seu cargo. Ainda foram contados por ele, com o Senhor ordenar a Moisés, a separação dos contaminados. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso, a todo o que padece fluxo e a todos os imundos por causa do contato com algum morto. Desde o homem até a mulher os lançareis fora do arraial. Os lançarei. Para que não contaminem os seus arraiais no meio dos quais eu habito. E os filhos de Israel fizeram assim e os lançaram fora do arraial. Como o Senhor falara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Diz aos filhos de Israel, Quando o homem ou a mulher fizer algum de todos os pecados humanos transgredido contra o Senhor, tal alma culpada é e confesserá o seu pecado que cometeu pela sua culpa, fará plena restituição. Segundo a soma total, lhe acrescentará a sua quinta parte e dará aquele contra quem se fez culpado. Mas, se aquele homem não tiver resgatador, a quem se restitua a culpa, então a culpa que se restituir ao Senhor será do sacerdote, além do carneiro, da expiação pelo qual por ele será feita expiação. Semelhantemente, toda oferta de todas as coisas santificadas dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote será a sua, e as coisas santificadas de cada um serão suas. O que alguém der ao sacerdote será seu. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, Quando a mulher de alguém se desviar e prevaricar contra ele, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela e for oculto aos olhos do seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo ela contaminada, e contra ela não houver testemunha, não sendo apanhada no ato. E o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes e de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo contaminado, então aquele homem tratará a sua mulher perante o sacerdote e juntamente estará a sua oferta por ela, uma décima de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deixará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjares por ciúmes, oferta memorativa que traz a iniquidade em memória, e o sacerdote a fará chegar e a porar perante o Senhor. E o sacerdote tomará água santa num vaso de barro, também tomará o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. Então, o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor, e descobrirá a cabeça da mulher, e a oferta memorativa de manjares que é a oferta de manjares dos ciúmes, porá sobre as suas mãos e a água amarga que traz consigo a maldição, estará na mão do sacerdote. E o sacerdote a fará jurar e dirá àquela mulher, se ninguém contigo se deitou e se não te aparaste do meu marido pela imundícia, destas águas amargas amaldiçoantes serás livre. Mas, se te apartaste do teu marido e te contaminaste e algum homem fora do teu marido se deitou contigo, então o sacerdote fará jurar à mulher com a conjuração da maldição e dirá à mulher, o Senhor te ponha por maldição e por conjuração no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor decair a tua coxa e inchar o teu ventre. E esta água amaldiçoante entre as tuas entranhas porá para te fazer inchar o ventre e te fazer cair a coxa. Então, a mulher dirá, amém, amém. Depois o sacerdote escreverá essas mesmas maldições num livro e com a água amarga as apagará. E a água amarga amaldiçoante dará a beber à mulher, assim a água amaldiçoante entrará nela para amargurar. E o sacerdote tomará a oferta dos manjares dos ciúmes da mão da mulher e moverá a oferta de manjares perante o Senhor e a oferecerá sobre o altar. Também o sacerdote tomará um punhado da oferta de manjares, da oferta memorativa e sobre o altar o queimará e depois dará a beber a água à mulher. E, havendo-lhe dado beber a água, será que, se ela estiver contaminada enquanto seu marido estiver prevaricado, a água amaldiçoante entrará nela para amargura e o seu vento se inchará e a sua coxa decairá e aquela mulher será por maldição no meio do seu povo. E se a mulher, se não estiver contaminada, mas estiver limpa, então será livre e conceberá filhos. Esta é a lei dos ciúmes, quando a mulher em poder de seu marido se desviar e for contaminada. Ou, quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes e tiver ciúmes de sua mulher, apresenta a mulher perante o Senhor e o sacerdote nela execute toda esta lei. E o homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. O voto do Nazireu E falou o Senhor a Moisés dizendo, Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, Quando um homem ou mulher se estiver separado fazendo o voto de Nazireu para se separar ao Senhor, de vinho e de bebida forte se aparterá. Vinagre de vinho nem vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma bebida feita de uvas, nem frescas, nem passas comerás. Todos os dias do seu Nazireado não comerá de coisa alguma que se fez da vinha desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu Nazireado sobre a sua cabeça não passará na valha até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guelhedas do seu cabelo e de sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor não se aproximará do corpo de um morto por seu pai ou por sua mãe, por seu irmão ou por sua irmã, por eles e não contaminará quando forem mortos, porquanto o Nazireado do seu Deus estará sobre a sua cabeça. Todos os dias o seu Nazireado Santo será ao Senhor. E se alguém vier a morrer junto a ele por acaso, subitamente que contamine a cabeça do seu Nazireado, então no dia da sua purificação raspará a sua cabeça ao sétimo dia arraparará. E ao oitavo dia tirará duas rolas, os dois pombinhos ao sacerdote, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote oferecerá uma para expiação do pecado e o outro para o holocausto e fará a expiação por ele do que pecou relativamente ao morto. Assim, naquele mesmo dia santificará a sua cabeça. Então, separará os dias do seu Nazireado ao Senhor e para expiação da culpa terá um cordeiro de um ano e os dias antecedentes serão perdidos porquanto o seu Nazireado foi contaminado. E esta é a lei do Nazireu. No dia em que se cumpririam os dias do seu Nazireado trauram a porta da tenda da congregação e ele oferecerá a sua oferta ao Senhor um cordeiro sem defeito de um ano em holocausto, uma cordeira sem defeito de um ano para expiação do pecado e um carneiro sem defeito por oferta pacífica. Um cesto de bolos sem fermento, bolos de flor de farinha com azeite amassados e corões sem fermento untados com azeite, como também a sua oferta de manjares e as suas libações. E o sacerdote estará perante o Senhor, sacrificará a sua expiação do pecado e o seu holocausto. Também sacrificará o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor com o cesto dos bolos sem fermento e o sacerdote oferecerá a sua oferta de manjares e a sua libação. Então, o Nazireu à porta da tenda da congregação rapará a cabeça do seu Nazireado e tomará o cabelo da cabeça do seu Nazireado e o porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. E depois, o sacerdote tomará a espada cozida do carneiro, um bolo sem fermento do cesto e um coscorão sem fermento e os porá nas mãos do Nazireu, devendo, depois de haver rapado a cabeça do seu Nazireado. E o sacerdote os oferecerá em oferta de movimento perante ao Senhor. Isso é, o santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta do movimento e com a espádua da oferta alçada. E depois, o Nazireu poderá beber vinho. Esta é a lei do Nazireu, que fizer voto da sua oferta ao Senhor pelo seu Nazireado. Além de suas posses lhe permitirem, segundo o seu voto que fizer, assim fará conforme a lei do seu Nazireado. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Fala a Arão e aos seus filhos, dizendo, Assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo-lhes, O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Assim, porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. As ofertas dos príncipes. E aconteceu no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e o ungiu e o santificou, como todos os seus utensílios. Também o altar e todos os seus pertences e os ungiu e os santificou. Que os príncipes de Israel, os cabeças da casa dos seus pais, os que foram príncipes das tribos que estavam sobre os que foram contados ofereceram. E trouxeram a sua oferta perante o Senhor seis carros cobertos e doze bois. Por dois príncipes um carro e a cada um deles um boi e os apresentaram diante do tabernáculo. E falou o Senhor a Moisés dizendo, recebe-os deles e serão para servir no ministério da tenda da congregação e os darás aos levitas a cada qual segundo seu ministério. Assim Moisés recebeu os carros e os bois e os deu aos levitas. Dois carros e quatro bois deu aos filhos de Gerson segundo seu ministério e quatro carros e oito bois deu aos filhos de Merari segundo seu ministério debaixo da mão de Itamar filho de Arão o sacerdote. Mas aos filhos de Coate nada deu porquanto a seu cargo estava o santuário e os levaram nos ombros e ofereceram os príncipes para a consagração do altar no dia em que foi ungido apresentaram pois os príncipes a sua oferta perante o altar e disse o Senhor a Moisés cada príncipe oferecerá a sua oferta cada qual em seu dia para a consagração do altar. O que no primeiro dia apresentou sua oferta foi Naasson filho de Aminadab pela tribo de Judá e a sua oferta foi um prato de prata do peso de cento e cinquenta ciclos uma bacia de prata de setenta ciclos segundo ciclo do santuário ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares uma taça de dez ciclos de ouro cheia de incenso um novilho um carneiro um cordeiro de um ano para o holocausto um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico dois bois cinco carneiros cinco bodes cinco cordeiros de um ano esta foi a oferta de Naasson filho de Aminadab Aminadab no segundo dia fez a oferta a Natanael filho de Zoar príncipe de Isaacar e pela sua oferta ofereceu um prato de prata do peso de cento e trinta ciclos uma bacia de prata de setenta ciclos segundo ciclo do santuário ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta dos manjares uma taça de dez ciclos de ouro cheia de incenso um novilho um carneiro um cordeiro de um ano para o holocausto um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico dois bois cinco carneiros cinco bodes cinco cordeiros com um ano esta foi a oferta de Natanael filho de Zoar no terceiro dia ofereceu o príncipe dos filhos de Zebulon Eliabe filho de Elon a sua oferta foi um prato de prata no peso de cento e setenta cento e trinta ciclos uma bacia de prata de setenta ciclos segundo ciclo do santuário ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares uma taça de dez ciclos de ouro cheia de incenso um novilho um carneiro um cordeiro de um ano para o holocausto um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico dois bois cinco carneiros cinco bodes cinco cordeiros de um ano esta foi a oferta de Eliabe filho de Elon no quarto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Rubem Elisur filho de Sedeur a sua oferta foi um prato de prata no peso de cento e trinta ciclos uma bacia de prata de setenta ciclos segundo ciclo do santuário ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares a taça de dez ciclos de ouro cheia de incenso um novilho um carneiro um cordeiro de um ano para o holocausto um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico dois bois cinco carneiros cinco bodes cinco cordeiros de um ano esta foi a oferta de Elisur filho de Sedeur no quinto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Simeão Selumiel filho de Zeruzadai a sua oferta foi um prato de prata do peso de cento e trinta ciclos uma bacia de prata de setenta ciclos segundo o ciclo do santuário ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares uma taça de dez ciclos de ouro cheia de incenso um novilho um carneiro um cordeiro de um ano para o holocausto um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico dois bois cinco carneiros cinco bodes cinco cordeiros de um ano esta foi a oferta de Selumiel filho de Zeruzadai no sexto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Gade Eliasaf filho de Deu Deuel a sua oferta foi de um prato de prata do peso de cento e trinta ciclos uma bacia de prata de setenta ciclos segundo o ciclo do santuário ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares uma taça de dez ciclos de ouro cheia de incenso um novilho um carneiro um cordeiro de um ano para o holocausto um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico dois bois cinco carneiros cinco bodes cinco cordeiros de um ano e esta foi a oferta de Eliasaf filho de Deuel no sétimo dia ofereceu o príncipe dos filhos de Efraim Elisama filho de Amiude a sua oferta foi um prato de prata do peso de cento e trinta ciclos uma bacia de prata de setenta ciclos segundo o ciclo do santuário ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares uma taça de dez cilco de ouro cheia de incenso um novilho um carneiro um cordeiro de um ano para o holocausto um bode para expiação do pecado e para o sacrifício pacífico dois bois cinco carneiros cinco bodes cinco cordeiros de um ano e esta foi a oferta de Elisama filho de Amiude no oitavo dia ofereceu o príncipe dos filhos de Manassés Gamaliel filho de Pedazur a sua oferta foi um prato de prata do peso de cento e trinta ciclos uma bacia de prata de setenta ciclos segundo o ciclo do santuário ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares uma taça de dez ciclos de ouro cheia de incenso um novilho um carneiro um cordeiro de um ano para o holocausto um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico dois bois cinco carneiros cinco bodes cinco cordeiros de um ano esta foi a oferta de Gamaliel filho de Pedazur no dia nono ofereceu o príncipe dos filhos de Benjamim Abidã filho de Gideone a sua oferta foi um prato de prata no peso de cento e trinta ciclos uma bacia de prata de setenta ciclos segundo o ciclo do santuário ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares uma taça de dez ciclos de ouro cheia de incenso um novilho um carneiro um cordeiro de um ano para o holocausto um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico dois bois cinco carneiros cinco bodes cinco cordeiros de um ano esta foi a oferta de Abidã filho de Gideone no décimo dia ofereceu o príncipe dos filhos de Dã a Iezer filho de Amsadai a sua oferta foi um prato de prata do peso de cento e trinta ciclos uma bacia de prata de setenta ciclos segundo o ciclo do santuário ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares uma taça de dez ciclos de ouro cheia de incenso um novilho um carneiro um cordeiro de um ano para o holocausto um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico dois bois cinco carneiros cinco bodes cinco cordeiros de um ano esta foi a oferta de Aiezer filho de Amsadai no dia um décimo ofereceu o príncipe dos filhos de Azer Pajiel filho de Ocran a sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos uma bacia de prata de 70 ciclos segundo ciclo do santuário ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares uma taça de dez ciclos de ouro cheia de incenso um novilho um carneiro um cordeiro de um ano para o holocausto um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico dois bois cinco carneiros cinco bodes cinco cordeiros de um ano esta foi a oferta de Pajiel filho de Ocran no duodécimo dia ofereceu o príncipe dos filhos de Naftali Aira filho de Enam a sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos uma bacia de prata de 70 ciclos segundo ciclo do santuário ambos cheios de flor de farinha de farinha amassada amassada com azeite para oferta de manjares uma taça de dez ciclos de ouro cheia de incenso um novilho um carneiro um cordeiro de um ano para o holocausto um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico dois bois cinco carneiros cinco bodes cinco cordeiros de um ano esta foi a oferta de Aira filho de Enam esta foi a consagração do altar feito pelos príncipes de Israel no dia em que foi ungido doze pratos de prata doze bacias de prata doze taças de ouro cada prato de prata de 130 ciclos e cada bacia de 70 toda a prata dos vasos foi de dois mil e quatrocentos ciclos segundo ciclo do santuário doze taças de ouro cheia de incêndio cada taça de dez ciclos segundo o ciclo do santuário todo o ouro das taças foi de 120 ciclos todos os animais para holocausto foram doze novilhos doze carneiros doze cordeiros de um ano com a sua oferta de manjares e doze bodes para expiação do pecado e todos os animais para sacrifício pacífico foram vinte e quatro novilhos os carneiros setenta os bodes setenta os cordeiros de um ano setenta esta foi a consagração do altar depois que foi ungido e quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o senhor então ouvia a voz que ele falava de cima do propiciatório que estava sobre a arca do testemunho entre os dois querubins assim como ele falava amém obrigada então por acompanhar a leitura e vamos fazer uma breve oração então agradecendo pela palavra que foi dada a nós senhor jesus nós somos gratos a ti deus por essa leitura senhor jesus pela oportunidade de estarmos aqui senhor jesus realizando esse projeto com a igreja de lermos a palavra toda até o final do ano que cada versículo cada capítulo entre no nosso coração senhor jesus e que nós possamos entender qual é a tua vontade qual é a tua palavra meu deus para cada um de nós é o que nós te pedimos e te agradecemos desde já em nome de jesus amém